Olá, amores! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que eu amo. Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu aplico o rímel, dei várias diquinhas. Quem não ama rímel, gente, eu posso sair sem corretivo, sem base, sem corrigir sobrancelha, sem qualquer coisa, menos sem rímel. Sério, gente, eu amo. Então se vocês quiserem saber como eu aplico o rímel, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, amores, aplicar o nosso rímel. Eu vou começar com uma diquinha muito legal que eu gosto de usar bastante quando eu não aplico o delineador, que é pegar uma sombrinha marrom e aplicar aqui, bem rente aos seus. Eu vou pegar esse quarteto da Dylos e vou usar este marrom com o pincel champrado da, quem disse, Berenice. E vou aplicar, gente. E também nos cílios de baixo, tá, amores? Mas se você quiser, você só aplica nos cílios de cima. Se vocês quiserem, vocês podem esfumar, tá? Mas eu não gosto de esfumar. Agora a gente vai de curver e vamos curvar aqui esses cílios. Eu aperto e dou mais uma apertadinha no finalzinho deles, tá? Eu não gosto, gente, de fazer isso depois que aplica a máscara. Eu já fiz algumas vezes, deu merda. Um cílio grudou no outro, então é melhor aplicar antes mesmo, pra gente garantir que não vai dar merda. Eu vou usar essas duas máscaras aqui. No momento, eu tô gostando muito de usar elas duas, que é a Big Illusion da Avon e a Super Stage da Avon. Essa daqui, gente, dá muito volume. Essa máscara é maravilhosa. E essa daqui alonga bastante, então juntando elas duas fica perfeito. O aplicador da Big Illusion é assim. Ele é bem gordinho. Eu vou aplicar com movimentos de zigue-zague e pincelando, digamos assim, os cílios. E aí eu gosto, gente, de girar assim o pincel também. Aí eu vou pegar agora a Super Stage. E a Super Stage, ela é assim, ó, gente. Ela é fininha. Eu aplico do mesmo jeito, fazendo movimentos de zigue-zague e girando. Entre uma camada e outra, eu gosto sempre de tá vindo com essa aqui da Dylos, que ela tá sequinha. Eu só uso os dentinhos dela. Por quê? Porque ela vai me ajudar a arrumar os meus cílios. Como ela não tem produto, então isso facilita muito. É uma dica aí muito legal pra vocês. Olha, amor. Agora eu vou aplicar nos cílios inferiores. Agora vamos para a segunda camada. E eu só gosto de aplicar a Super Stage. Como eu já dei volume com a Big Illusion, eu só quero alongar agora na segunda camada, tá, amor? Agora eu vou aplicar no outro olho. E é o mesmo processo. Então vamos lá. Gente, a Super Stage, ela é muito boa pra aplicar aqui nos cílios inferiores. Porque como ela é pequenininha e fininha, encaixa aqui, ó, super. Calma. Tudo vai dar certo. Quem nunca melou o nariz aplicando rímel, gente? Me conte, por favor. Enquanto esse lado seca, eu vou tirando os borrões e eu vou usar esses cotonetes aqui. São próprios pra eu tirar rímel. E eles são muito bons porque eles têm esse formatozinho aqui, gente. Encaixa aqui super bem. Aí você pega a sua... Pega o que você quiser. Aqui tá mais fácil pra mim. E vamos tirar esses borrões. Uma dica é você deixar secar bem quando você borra. No caso, eu borrei aqui no meu nariz. Deixa secar bem. E aí depois você só passa o cotonete e nem precisa molhar. Como o rímel já vai tá seco, ele vai sair facinho, viu? Prontinho. Olha, gente. Outra cara. Então, amores. É assim que eu aplico o rímel. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Eu tenho algumas amigas que sempre me perguntam, Nossa, como que você vai aplicar rímel? Qual rímel que você usa? Porque eu gosto muito, gente. E exagero mesmo. A gente faz muito rímel. E se reclamar, a gente passa mais. E eu espero que tenha ajudado vocês, né? Não se esqueça de clicar em gostei. Me seguir nas redes sociais se você é novo por aqui. Se você foi embora sem se inscrever, eu vou ficar muito chateada com você. Escreve aí, vai. Não tá nada. Obrigada por assistir, meus amores. Um beijo. Tchau. Tchau.